Seno de 7x ao quadrado menos 2. Na minha tabela, o que eu tenho? Na minha tabela eu tenho a função seno de x. E lá fala que a derivada de seno de x é cosseno de x. Certo? A gente também tem a função x elevado a um número. E lá fala que a derivada de x é um número, toma o número, mantém o x e tira um desse expoente. É isso que está na tabela. O professor fala assim, deriva a função seno de 7x ao quadrado menos 2. Eu olho para essa função e procuro na minha tabela. Tem na minha tabela? Não. Sabe por que não tem? Porque onde deveria ter x, tem muito mais que x. Seu filho de 14 anos não consegue entender isso. Que aqui era para ter x, mas tem muito mais que x. E eu não vou dizer mais. No dia 19, a gente vai fazer isso sem escrever nada dessas coisas aqui. Em uma linha só a gente vai fazer. De cabeça, na verdade. Dia 19, a gente vai resolver a regra da cadeia de cabeça. Você vai entender. Seu filho vai olhar para você e falar, puta pai, mas como você não entendia isso? Poxa pai, pelo amor de Deus. Até eu entendo. De verdade. Seu filho é aquele que vai mal pra caramba na escola lá, não quer saber de nada, que senta no fundão de um aviãozinho lá, vai falar, puxa pai, porra, sacanagem. Ó, ele vai te ensinar. Onde deveria ter x, tem muito mais que x. Vou transformar em uma função. Claudinha, modo Claudinha. y gigante de um lado. O gigante do outro lado. Ele é a minha tabela? Não. Onde deveria ter x, tem muito mais que x. Vou transformar em uma função que eu conheço. Seno de 1. O que eu tenho é seno de x. Vou chamar seno de 1. Mas quem é o 7x ao quadrado menos 2? Derivo meu y. Derivada de seno? Cosseno. Cosseno de quem? De 1. Mas você tem que fazer esse pedaço aqui. Quem é o u? Ah, u é 7x ao quadrado menos 2. Vou pôr um pouco pra frente pra ter espaço. 7x ao quadrado menos 2. Derivo meu u. Qual a derivada de 7x ao quadrado? Tomo 2. 2 vezes 7, 14. Mantenho x. Tiro 1 do exponente. 2 menos 1, 1. Derivada de menos 2. É zero, porque é uma constante. Então deu 14x. Fala pra mim, Tatiane. Qual é o segredo? Derivei um lado, derivei o outro. Agora é só multiplicar. 14x vezes cosseno de 7x ao quadrado menos 2. Essa é a derivada desta função. Utilizando a regra da cadeia. Uma salva de palmas. Ô, professor, mas não poderia ser cosseno de 7x ao quadrado menos 2 vezes 14x? Poderia. Não importa a ordem da multiplicação. Tô colocando nessa ordem porque o padrão é a gente deixar assim na matemática, né? Cosseno fica por depois. Mas tá tudo certo. Tchau. Tchau. Tchau.